Fala aí galera, beleza? Estamos aqui de volta ao continuo com o campeonato de Battlefield Headline, vamos lá! Tá, de boa, é nóis! Vai cair lá! Nossa, está chapado! Tá, vamos assim mesmo, vai! Não vou trocar não! Nossa, quantos caras, velho! E a Kai estava vindo sozinha, mano! Essa arma é muito ruim, velho! Se ele tirar 4 tiros, pode matar o cara! O que diabos ele está? Ele está por aqui! Também soou ele pra caralho, né? Acertei ele! Eu estou maldito! Caramba! Na série! Em rádio, pega a pistolinha, mas bala tudo bem! Eles estão ali! Calma! Queimei ele! Nossa, maldito! Corre, 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 corre! Vamos, pega ele! Vai, homem de ferro! Preciso de você aqui agora, Nick! Isso! Vai, homem de ferro! Vai, homem de ferro! Vai, homem de ferro! Antes de esse lugar cair em cima da gente! Irmão não, mano! Você é corrupto! Você é forte! Cai! Cai! Ei! Ei, está bem? Não sei se... Claro! O DOS está vindo pra cá! Era pra encontrar ele no parque! Bora! Estão prendendo a história! Opa, opa, opa! Tem mais caras do Neltsville! Podemos precisar dele pra sair daqui! Ouviu isso, Nick? Você pode precisar de mim! Tá, vamos nessa! Depois que você morreu, eu te prendo! Deserado! Pare aí mesmo! Ah, merda! Caraca, você é bom, hein? Acabo de me dar conta de papai! Eu treinei vocês dois! Oh, morre toda! Só estou dizendo, chega a ser até poético, não é mesmo? É, mas não se acostume! Assim que saímos daqui, vamos te levar direto para a Corregedoria! Talvez eu tenha um advogado melhor do que você pense, doce! Hum, eu vivo! Ah, ok, sim! Monocoque! Porra! Onde você tem esse motor? Sai daqui! Sai daqui! Anda! Por ali! Melhor você aqui, porra! Eu não estou vendo ele! Acaba com esse tipo da mãe! Tem que cá! Onde está ele? É o que está a cara? Ali, ali! Ali, ali! Arrer! Algo así! Tá aí! É assim, tá divido, eu provo voilà ae aprim puppet, eu te faço essa mão! É, maluco! Tira na bunda, toma! Molotov sai, 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 sai! Pega a cara aí! Pegue nos peitos! E aí Nossa que chuva Sai, 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 sai Nossa que fino Que isso A doideira Nossa que vendaval é isso Ah, você tá correndo Pega na cabeça dele e ele morra Não posso fazer nada Cai na cabeça Aí já era o pescoço E aí E aí E aí E aí E aí Então, Nick Sargento Carl Stoddard Você tem o direito de uma vez na porra da vida ficar em silêncio E tudo que você disser pode e será usado contra você em um tribunal Mendonça, já chega Tudo que você precisa saber está aí, capitão Deixe-me adivinhar Ele começou essa guerra das drogas Encorajou gangues A se eliminarem até não sobrar nenhuma Nenhuma lenda dele, senhor Tenho provas suficientes ligando Neltz A um detetive corrupto de Miami, mas é vago Eu esperava que você conseguiria encontrar a peça final disso tudo e conseguiu Obrigado Obrigado Mas que porra Nick, só pra você saber Eu realmente agradeço por me salvar essa noite Bem além do seu dever Nem fudendo Nick, não Kai A corrigedoria vai encontrar o dinheiro no seu apartamento 33 mil dólares, na verdade A soma exata que Neltz moveu na última transferência Então a pergunta, claro, será O que você fez com o resto do dinheiro, detetive? Que diabos você está fazendo? A Kai foi para a batalha por você Mais de uma vez Por que não pegou o maldito dinheiro? É tudo por causa disso? Nós tentamos, Nick Eu tinha certeza que encontraríamos um lugar pra você com a gente Mas agora Você está convencido de que é um dos mocinhos Não é verdade? Filho, isso não existe Sacanagem, velho E aí, vale isso aí? Nossa, que traíra, mano Caraca, velho O cara foi traído, na cara dura Então eu acho que é agora que ele vai em cana, né? Desafio Nossa, que 3 anos preso, mano Quando esse maluco sair ele vai mandar bala em todo mundo, vocês vão ver só Pô, estou decepcionado com a Kai, hein, malandro? 3 anos depois 3 anos depois Cala a boca, Magal Eu disse pra calar a boca Caralho, cala a boca Ah, você vai fazer o quê? Me colocar na prisão? Não Ei, Magal Dá um tempo Fica fora disso, Mendoza Não tem de quê? Boa noite, detetive Tá em cana também, oi É, nós dois estamos bem longe de Miami Ei, Milstein Olha pra frente Foi bom conversar com você, Tapp Aí Então tem uma treta bem séria rolando Não quero ter essa conversa, Tapp Não me entenda mal Eu sou apenas o mensageiro O Tyson me contou... Oh, peraí Tyson Lashford? Ah, tá vendo? Agora você me ouve Ok O plano se dará da seguinte forma Ah, porra Vai O que eles vão fazer? Eu devia te avisar, mas... Dame-se, cara Se segura em alguma coisa Tapp, que merda é essa? Hora da festa Não Te peguei, te peguei Meu sangue, meu sangue Cara, você é pesado Você não vai querer saber de quando eu tenho essa chave E você definitivamente vai querer saber onde estava É? O que você está fazendo? O Tyson irá encontrá-lo perto da torre de água Assim que ele terminar de distrair os policiais Pera o que? Ah, até a torre de água Pera, pera um segundo Onde é que você está indo? Cara, você abre a porra da nossa língua Torre d'água, vai Bom, rolou uma treta aqui né galera Vamos ter que tentar fugir Só não estou entendendo porque o sujeito lá quer ajudar a gente Se eu estou querendo prender ele Quer dizer, estava querendo prender há 3 anos atrás né Eita porra Deve estar chapado de policiais aqui Opa Mas que porra Desculpa cara, mas é você ou eu? Eu não vou voltar Pega a arma de choque Entendido Preciso de uma lanterna do meu local Conseguiu algo? Não, mas eu vou dar uma volta Não vai querer eles passando por nós Aela Tá louco hein? Tá doido aqui Nossa, velho, como é que eu vou passar ali? Espera que o maluco vira pra lá, velho Não posso prender eles, será que eu posso prender eles? Opa, tem um win pra lá Nossa, tem que estar pegando aqui por trás, cara Pegou nada, velho Fica na sua, hein É, deve estar chapado de fantasma aqui, cara Entendido Agora como é que eu saio daqui? Próxima casa, polícia, sai e identifique-se Polícia, mano Você não tá vendo nada, cara, isso Virou pra lá Olha, que tá fechado aqui, né? Aqui não dá pra pular Fala sério que eu tenho que ir pela rua? Nossa, velho Como é que eu vou passar ali? O helicóptero tá lá, mano Tá na butuca Deixa eu ver se pra cá tem Tem que ir lá naquela caixa de água Deixa eu ver se tem como ir pra lá de cá Só que eu acho que não tem não, hein Tentar pegar esse pangaré aqui Que ele tá dormindo, né Eita, não pode sair da área azul ali, não Tá, vamos focar então Eita, não pode sair da área azul ali, 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 não pode Eu vou tentar passar abaixado por aqui Faz efeito não essa porra aqui Eu vou tentar ir assim Ah, ele não veio não, cara Ah, mas ele desconfiou um pouco, hein Só que desconfiar não é ver, eu vou te pegar agora O que foi agora? Tem nada Entendeu, playboy? Boa, agora dá pra passar por aqui Cara, toma cuidado Fica pra trás antes que vejam você Nossa Eita porra Nossa, que errei agora? Corre, corre, corre Eita porra Caraca, velho O helicóptero está na minha cola Eita porra, pra cá não, pra cá não Vota, 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 vota Aqui dentro da casa Não viu nada, viu nada Vamos se arrombar pra lá Não tô me vendo, nosso senhor Pode sair fora Aí Não dá pra acertar, né Se a pessoa desce pra acertar aqui É explodir esse helicóptero que nem eles podem ir no GTA É mesmo, escapei Parar uma porra Vou parar uma forma de passar lá pra aquele outro lado Se ele me ver Deixa só ele passar essa lanterna aqui Que eu pulo pro outro lado, quer ver? Vocês estão cercados, não há por onde puder Entreguem-se agora Acho que eu vi do lado errado, cara Maldito helicóptero Prisioneiros, façam a escolha certa Vocês serão tratados de forma humana Ah, tá bom Que eu vou cair nessa Vai, mano Sai daí Essa lanterna Todos os prisioneiros Fiquem parados onde estão Não tentem fugir Eu não fugiria daqui Nem se eu fizesse, cara Olha, eu vou tentar correr, cara Deixa eu sair essa porra O que que eu vou lá, quer ver? Deixa aberto que eu entro dentro Essa porra aí Caraca Bom, galera E é isso aí Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Se sim, galera Se inscrevam no canal Deixem os comentários Dá like no vídeo Vou me esconder aqui E até o próximo vídeo Abraço a todos Valeu Falou Fui